Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu já participo de peças de teatro há até que bastante tempo e já tive participações em Bring It On, 13, Família Adams, Hairspray e hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês como que vai ser a nossa última apresentação do Pequeno Príncipe aqui no Teatro Raposo Shopping, beleza? Então, queria compartilhar aqui pra todo mundo que não pôde vir me assistir como que é a experiência de ser pequeno príncipe, só que aqui na internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora é hora do Pequeno Príncipe, então, merda pra nós, só vamos. Eu tô muito pequeno, eu não sei se teria caminho do Vicente pra alimentar o meu carneiro. Não, ele é pequeno e come pouco, não se preocupe. Olha, ele dormiu. E assim eu conheci o Pequeno Príncipe. Nós atores temos uma... sempre, quando pega um personagem, tipo, tem bastante, a gente tem a mania de falar assim, a gente não sai do palco, mas sempre tem aquele momentinho que a gente dá aquela fugidinha do palco, né? Mas esse aqui bateu o recorde, ele na peça inteira não sai do palco, é o nosso Bruno Soares, o Aviador. E aí, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem, Matheus? Bom, eu sei que você tem um histórico bem grande, não só nos palcos, não só no cinema, não só na televisão, não só na Netflix. Você tem... você já fez muitos personagens, trabalha há muito tempo com isso. Então conta aí pra gente qual foi o diferencial de todos esses personagens que você fez para o Aviador. Eu já tenho mais certa idade, acho que talvez o mais velho do elenco, e por isso trabalhei bastante mesmo. Mas foi o meu primeiro infantil, é o meu primeiro infantil. Acho que o maior diferencial, não é nem falar do personagem, mas é falar do trabalho em si, é essa questão do tema infantil, pra mim foi uma delicadeza muito gostosa de fazer. Eu sempre fiz peças... no teatro eu sempre trabalhei com projetos muito densos, sempre drama pesado. Na Netflix eu tenho duas séries que são dramáticas. Na verdade eu nunca tive a oportunidade ainda de trabalhar com comédia, mas foi um presente muito grande, trazer o Pequeno Príncipe pra aprendizado como ator, como artista. E o universo infantil, descobri esse universo que é uma delícia. Então acho que o mais delicioso desse trabalho é o fato dele ser simplesmente canalizado aí na nossa montagem pro infantil. Pra você, teve algum momento que marcou assim essa temporada do Pequeno Príncipe? Te conhecer. Ah, que bom! Esse é o mais maravilhoso. Trabalhar com amigos é uma delícia. Eu trabalho com os amigos da faculdade, o Diego, a Sabrina, a Bruna, foram pessoas que eu conheci na faculdade. E acho que é marcante isso, né? O Aviador começa com interação direta com as crianças, antes de todos os atores chegarem. E ver o brilho já de cara das crianças, a ansiedade, o desejo de estar ali, de querer saber, de coisas, né? Acho que esse é o que mais marcou, o que mais marca todos os dias. Então, Bruno, muito obrigado pela entrevista, ok? Então, esse aqui é o nosso grande aviador, galera. Obrigado, Diego. Deixe de lado os seus desenhos e vá se dedicar a geografia, a matemática, a história e tudo mais que eles consideravam ser mais importante do que desenho. E foi assim, aos seis anos de idade, eu abandonei a minha dura carreira de pintor, ingressei em uma outra profissão. Eu aprendi a pilotar aviões e saí pilotando por todo o mundo. Agora cá estou eu aqui com a Sabrina Estefano. Ela faz o acendedor, o vaidoso e também o personagem de todo mundo que conhece a história do Pequeno Príncipe, que nem precisa conhecer, né? Sempre ouviu falar em Pequeno Príncipe e já lembra de quem? Da Raposa, que é o personagem mais fofinho do espetáculo inteiro. Então, Sabrina, conta pra gente como que é carregar esse papel tão grande durante o espetáculo, que é a Raposa, que é o personagem também que todas as crianças mais gostam. Olha, eu confesso que eu fui muito sortuda nesse personagem, porque, na verdade, o Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu li na vida, mas eu só criei consciência mesmo do que quer dizer o texto, do que ele quer chegar em cada uma das pessoas agora fazendo o espetáculo. E a Raposa, ela tem um papel muito grande em relação a isso, assim, a mensagem do espetáculo inteiro. Tanto é que as frases mais conhecidas do Pequeno Príncipe, na verdade, são a Raposa que falam, né? E são todas nasceram da Raposa, praticamente. Todas, todas. Então, assim, é... Nossa, é maravilhoso poder fazer esse personagem. Eu tive um medo de fazer o personagem, na verdade, dos meus personagens foi o que eu mais tive dificuldade, assim, de preparação, tanto física, assim, por conta de usar máscara e ficar com medo de assustar as crianças, não sei, assim, né? Ela exige muito também da consciência corporal, assim, né? Exatamente, é. Trabalhar com máscara exige bastante disso, da voz, do meu corpo, então é a que eu mais fiquei, assim, receosa de fazer. E não ter problemas com pelos entrando na língua, né? Pois é, isso a gente já se acostumou, né? A gente já se acostumou ao longo da temporada, no olho, na língua. E agora, mais uma perguntinha. Conta pra gente um momento vergonhoso, um momento também engraçado aqui, que ocorreu tanto nos bastidores, também pode ser na peça. Fala aí. Tinha que ser comigo essa pergunta mesmo. Tinha que ser com você, né? Lógico, eu sou a rainha de mico em palco e eu faço um personagem que chama Vaidoso e aí esse personagem se acha muito, porque tá se gabando e aí ele tem um figurino todo diferente, assim, e aí a gente usa uma roupa base preta e a gente coloca os figurinos em cima. E aí tem uma hora que eu falo, ah, me admirem, assim, mesmo? E minhas calças caíram, logicamente. E a calça que vai por cima da calça preta, graças a Deus, e graças a Deus que a gente tava atrás do pano, mas aí todo mundo riu e continuava aplaudindo e a gente, né, gosta dessas coisas, porque daí funciona. Aí eu já queria... Aí eu peguei o caquinho do texto e já zoei também, né? Exatamente, o Matheus me salvou, entendeu? E aí a gente já queria que isso virasse uma marca da peça, porque super funcionou, mas porém, né, não vamos se expor tanto e deixar a calça cair assim. Realmente. Bom, então, muito obrigado pela entrevista, Sada. E você, tem mais alguma pergunta aí sobre o pequeno Benz? Me deixa nos comentários que eu em outro vídeo já respondo pra vocês, beleza? Me desculpa, mas o que ele quer dizer aqui? Admirar, significa reconhecer que eu sou o mais forte, bonito, bem vestido, inteligente e rico de todo o planeta. Ué, mas só existe você no seu planeta. Bora, me admire assim mesmo. Logo estou aqui com Bruna Izar. Conta aí pra gente, Bruna. A Bruna, ela faz um papel muito legal na história, que é o papel da Rosa. Então conta pra gente aí qual foi a sua reação ao saber que você ia fazer esse papel tão marcante na história do pequeno príncipe. Ah, eu fiquei muito feliz, fiquei honrada também, porque a Rosa, assim como a Raposa, tem uma importância e uma influência grande na história. E a Rosa é a motivação que faz o pequeno príncipe viajar por todos os planetas e traçar toda a trajetória dele. Então eu fiquei muito feliz. E quais foram os desafios que esse papel impôs pra você? Então a Rosa é uma personagem que eu, né, a atriz, fico o tempo todo ajoelhada no chão. Então é um desafio fazer um personagem que não tem tantos movimentos, tem que dar conta de trazer tudo na expressão facial e nos braços e tal. Então isso foi uma dificuldade. O texto mesmo, que é muito poético, muito bonito, assim, então tornar ela carismática com o público também foi, acho que, uma grande dificuldade. E agora também conta pra gente, nós sabemos que você é a nossa grande produtora aqui do espetáculo, é produtora do seu gol de teatro desde 2015. Então fala pra gente aí como que é dividir os palcos da administração da companhia. É bem difícil. É aquela coisa, você tá cuidando da produção, ainda mais da nossa companhia, que é uma companhia de teatro independente. Então a gente que cuida de tudo, produz tudo. Às vezes eu tô em cena como atriz e eu tinha que estar 100% ali, mas eu tô 95% porque 5% tá olhando um tecido que tá rasgado, uma coisinha que tá torta ali. Então isso eu acho que é o mais difícil de fazer as duas coisas, mas ao mesmo tempo estar no palco e olhar pra trás e ver que fui eu que criei aquele cenário junto com os meus companheiros ou que a gente pensou junto num figurino, saber que todo aquele trabalho é nosso é o maior prazer de ter uma companhia. Sim, Bruna, muito obrigado. E é isso, essa aqui é a nossa rosa administradora, roteirista, cenógrafa e tudo dentro dessa companhia maravilhosa. Beijo, gente. Obrigada, Bruna. Não existem tigres no meu planeta e além disso, tigres não comem plantas. Não sou uma planta. Me desculpem. E não tenho medo dos tigres. Tenho o horror das correntes de ar, dos ventos fortes. Não tem nada que possa me cobrir. À noite pode me colocar em uma redoma de vidro. Assim estarei protegida e todos ainda poderão me ver e admirar. Galera, pra quem não sabe, todas as peças tem um ator que ele é meio que assim, um neutro. Ele faz tudo aquilo que a gente precisa e fala assim, putz, como que a gente vai fazer uma montanha aparecendo no meio da peça? A gente fala assim, chama o André. O André vai fazer essa montanha. Pô, precisa de um muro. O André, tá vendo? O André aqui é o nosso personagem neutro. Então conta pra gente aí como que é fazer esses papéis que às vezes não tem fala, mas ganha e faz muitas pessoas da plateia rirem pela expressão corporal. É um orgulho muito grande, né? A gente estuda anos e aí você fala, vou ser ator, eu vou virar um muro. Brincadeira. Mas é algo muito, muito bacana, né? Porque a gente usa como uns elementos, né? Em cena, então a gente quebra tudo que é da coisa de ter um poço, de ter uma montanha, de ter algo de cenário específico. E aí entra a dor e aí a gente brinca ali, né? Fala aí pra gente também como que é pra você interpretar o rei, o geógrafo e mais todos esses personagens. A gente não faz só Voltan e tal, tem esses outros personagens também, brincadeira. Então faço o rei e o geógrafo também, que são personagens que eu gosto de fazer. O rei vem aquela figura mesmo do rei, da coisa caricata e a gente brinca, né, Mar? E o geógrafo é um senhorzinho, né? Um velhinho. Então eu tinha de referência todos os meus velhos que eu já vi na vida, todo o meu avôzinho, aquela brincadeira do velhinho caricato, do... O senhorzinho, então a gente brinca com isso, assim, é isso. Então, agradeço, André, pela entrevista. E, pessoal, esses foram todos os nossos entrevistados aqui na nossa festa. Muito obrigado aí pela entrevista de todos vocês. Muito obrigado, André. Siga a gente lá e venha assistir. Ah, não, lá, eu encerrou. Talvez vamos voltar ali, então assistam na nossa próxima. Realmente. Meu Deus, André. Então, eu ordeno que vocês, anos que não vejo ninguém vocejar, vocês são uma raridade pra mim. Eu ordeno que vocês... Um, dois, três e... A gente... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bom, galera, agora acabou a festa. Estamos aqui os dois cansados, certo? Cansado, correria. O último dia, com certeza, é bem cansativo, mas também é legal, assim. É um dia bem gratificante, né? Porque a gente vê assim, acabou e a gente conseguiu fazer o que a gente queria. E agora eu estou aqui com o nosso diretor, o cara que fez esse espetáculo criar realmente vida. Então, Diego Chimenez, conta aí pra gente como que é dar a vida a uma obra tão famosa, um dos livros mais vendidos no mundo, que é o livro de Sainz et Zupery. O Pequeno Príncipe é um texto que eu gosto assim desde pequeno, sabe? Tem uma identificação, eu li quando era pequeno, achei bonito, e li de novo agora adulto, né? Vamos dizer assim, eu sou a grande, né? Que eu sou agora. Ele aborda várias coisas que são atuais na sociedade, ele tem uma crítica incrível. Cada planeta representa, na minha visão, alguém, o arquétipo de alguém da sociedade. É tão atual, então pra mim é muito gratificante trazer essa história pro teatro de uma forma lúdica que agrade as crianças e os adultos. É gratificante ver que deu certo, ficou lindo, ficou bonito assim. Aconteceu do jeito que tava na minha cabecinha aqui, assim, eu gostei bastante. Bom, e também eu queria saber, você é o grande dono junto com a Bruna e a Dacina. A Dacinha Gogo de Teatro. A Dacinha Gogo de Teatro, e eu gostaria de saber quais são os novos trabalhos ou peças e ideias que você tem aí pra lançar pela frente. Nós estamos com a ideia de entrar no grupo de estudo agora pra outro espetáculo adulto, também pra companhia, né? Pra não ficar taxados só com uma companhia infantil. E nós temos um Entralice, que é um espetáculo que ficamos em quatro temporadas. É bem legal, baseado no conto da Alice e adulto. É bem interessante. E temos projetos pequenos, com peças pockets, que a gente apresenta muito em teatro e escola, shopping, eventos. Agora um projeto grande, por enquanto a gente tá focando nos que a gente tem. Diego, muito obrigado pela entrevista, cara. Muito obrigado pela temporada, pela oportunidade de interpretar O Pequeno Príncipe. E com a entrevista do Diego, nós ficamos por aqui. Vocês que viram todos esses momentos da peça, vocês que viram os outros atores, agora eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, assiste os vídeos, dá like, ativa o sininho. E também deixe seu comentário de quais tipos de vídeos vocês querem ver daqui pra frente, beleza? É isso, galera. Beijo pra todo mundo. Valeu, Diego. Valeu, gente. Parabéns. E falou! Valeu, gente.